E cinco vereadoras de cidades aqui do estado pediram proteção da Polícia Federal após receberem ameaças de morte. São elas Ana Lúcia Martins, de Joinville, Carla Aires, de Florianópolis, Maria Tereza Capra, de São Miguel do Oeste, Marlina Oliveira, de Brusque e Giovana Bondardo, de Criciúma. O grupo se reuniu hoje com a superintendente regional em Florianópolis. O encontro de portas fechadas começou às quatro horas da tarde. As parlamentares receberam e-mails nos últimos dias com ameaças, ofensas racistas e preconceituosas. O pedido é justificado pelas vereadoras que não contam com proteção policial ou medida protetiva.